Programa Momentos de Meditação, Apoio Cultural, Estúdio de Beleza Nisse Lima, especializado em alongamentos, cortes, maquiagem, manicure e depilação, 99987-0555, JJ Veículos, compra, venda, troca, consignado e financiamento, Avenida Ricardo Teixeira, 603, Andradas, Tradicional e Pizzaria, receba nossas delícias em casa, 3731-5959 ou 99222-9686, Biscoitos Come Come, visite nossa loja de fábrica e se surpreenda com a qualidade e variedade, Rodovia MG 455, Bairro Barreira, Tiãozinho Gessos, Molduras Lisas ou Decoradas, Florões, Sancas e Forros, Informações, 3731-1735 ou 99987-6460, Faculdade, Teologia, Filosofia e Capelania de Minas Gerais, Informações e Matrículas, 99986-6756, Salão cheias de charme de Núbia Paiva, agende o horário pelo WhatsApp, 99952-8081, Avenida Mário Lanzani, 654. Olá, que a paz do Senhor Jesus possa repousar sobre a sua vida agora, neste momento. Este é o programa Momentos de Meditação, programa oficial da Primeira Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, aqui em Andradas. Sou o pastor Isaqueu, mais uma vez eu peço licença para entrar em sua casa, em seu estabelecimento, para compartilhar uma palavra poderosa do coração do coração do Pai para o teu coração. E a mensagem de hoje está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 3, o versículo de número 5. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se apanarão. Veja que palavra poderosa, e esta palavra faz parte do conteúdo da mensagem que João estava proclamando acerca daquilo que o Senhor iria realizar. E a observar esta passagem, vamos perceber que ele retrata de uma caminhada, de uma jornada, e ele fala sobre os caminhos da vida. Você já parou para pensar os caminhos que você já trilhou na sua vida? Eu não sei a sua idade, mas o Senhor sabe, mas também, mesmo que seja jovem ou um ancião de dias, os caminhos da vida, normalmente, nós trilhamos por escolha própria. Os caminhos da vida têm surpresas boas e surpresas desagradáveis, porque a vida, ela nos dá, mas ela também nos tira. Profeticamente, João, ele anuncia essas palavras, dizendo aquilo que o Senhor é capaz de fazer nos nossos caminhos. Até porque, Jesus fez uma afirmação, ele conhece bem sobre caminho, ele sabe exatamente o que é caminho. Ele afirmou as seguintes palavras, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Estas são as palavras de Jesus. Então, observa que, quando o João, ele começa a falar sobre o que Jesus iria realizar, ele retrata o que nós, na nossa jornada de vida, nos nossos caminhos, já passamos de decepção, de tristeza, de angústia, de percas, de sofrimento, de tragédias, de medos, de espanto, de insegurança, de ansiedades, de nos sentirmos sós, porque ele diz aqui, ao usar a palavra vale, ao usar a palavra monte, ao usar a palavra outeiro, ao usar a palavra caminho, ele anuncia aqui coisas boas que vão ocorrer. Por isso que, as escrituras também afirmam, que você precisa fazer uma entrega. Entregar os seus caminhos ao Senhor. Né? Esta passagem está no livro de Salmos. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Palavras do salmista, que retrata a importante decisão de você, assim, entregar os seus caminhos a ele. E o que vai acontecer aqui? Veja, todo vale se encherá. O vale, normalmente, é um lugar baixo, onde você olha e vê aquilo totalmente vazio, sem nada. Mas João está afirmando que o vale da tua vida se encherá. E a palavra aqui é encher, fala da abundante chuva que viria e iria encher aquele vale. Água é vida. Água é essencial para nós no plano terrenal. O planeta não vive sem água. Nenhum ser vivo consegue viver sem água. Então, ele está afirmando que o vale secos da tua vida, onde a sequidão, vai se encher de águas. Glória ao nome do Senhor. Que boa notícia é essa? E não para por aí. Olha, a gente olha para os montes, para as montanhas, para os outeiros, e percebemos o quão grandes são. É necessário, para ir até o topo, escalar. Quem tem medo não consegue chegar. Só algumas pessoas que se dispõem a escalar os picos mais altos dos montes, das montanhas, dos outeiros. Mas sabe, ele está afirmando aqui que algo impossível vai acontecer. O que vai acontecer diante dos montes da sua vida? Diante dos montes que representam problemas, outeiros que representam lutas, montanhas que representam para a tua vida aquilo que traz infado, cansaço. E você nunca vai conseguir alcançar o seu topo. Ele está dizendo que vai abaixar. Vai nivelar ao teu tamanho, à tua altura, os montes e os outeiros. Será abaixado. Oh, que maravilha que é isso. É fé. É fé. É uma questão de fé. É ele fazendo com que o impossível se torne possível na tua vida. E o texto continua. Ele continua dizendo aqui, o que é torto se endireitará. Que maravilha. Muitas das vezes, a gente ouve um ditado popular que diz assim, pau que nasce torto, morre torto. Mas, isso está se referindo à natureza, né? A uma árvore está se referindo, porque quem produz a madeira ou pau é a árvore. E a gente olha para a árvore e vê lá muitos galhos tortos, né? As raízes tortas, né? Então, ah, nasceu daquela forma, vai morrer daquela forma mesmo. Não vai mudar. Mas isso está falando sobre pau, né? E não sobre ser humano, tá? Então, o ser humano tem sim condições de mudar, de ser transformado. Então, não pegue esta palavra para você, para a tua vida, como uma forma de maldição. Porque, infelizmente, muitas pessoas professam palavras malditas, amaldiçoando, amaldiçoando as escolhas, amaldiçoando o destino. Quando, na verdade, Deus, Ele está falando contigo que Ele abençoa a sua vida. Ele abençoa a sua jornada. Ele abençoa o seu destino. Então, há sim condições de ter mudança de vida, de ter transformação de vida, das coisas pregar um rumo plano, um caminho reto para você se desejar até correr. É isso que Ele está falando através desta palavra, que termina com a expressão, os caminhos escabrosos se aplanarão. Caminhos escabrosos, cheios de obstáculos, né? Cheios de pedras, cheios de impedimentos, percalços. Possa ser que isso retrata a sua caminhada, o seu dia a dia. É tanto impedimento, é tanto obstáculo, é tanta barreira, é tanta coisa que surge. Mas o Senhor está aqui te assegurando. Mudança em seus caminhos também. E eu quero, para encerrar esta mensagem, ler o versículo 6, que diz que toda carne verá a salvação de Deus. Então, todos testificarão, todos que fazem parte do contexto da sua vida, vão ver o poder de Deus agindo para mudar, para transformar, para criar algo novo, para levar você a uma nova estação de vida, uma estação de flores, uma estação de perfumes, uma estação de alegria, uma estação maravilhosa. Embora as flores tenham espinhos, mas eles estarão lá para te lembrar que você tem que lidar com aquilo que causa dor, com aquilo que causa sofrimento. E eles não vão impedir você de olhar a beleza das flores no teu caminho, o perfume delas. Não, você vai saber lidar com os espinhos tirando eles de letra e desfrutando desse tempo maravilhoso que o Senhor está anunciando a você. Vamos orar aqui agora. Eleve seu pensamento a Deus. Tome posse dessas palavras, porque essas palavras aqui, elas não voltam atrás vazia, viu? Não são palavras de homem que está sendo pronunciada aqui. Eu não estou fazendo para você um discurso político. Não, eu estou lhe anunciando palavras poderosas em Deus. Não estou fazendo uma palestra. Não, eu estou falando de uma palavra viva, poderosa, de uma mensagem transformadora, que você vai viver o poder operante dela na sua vida. Senhor, eu aqui oro agora no nome de Jesus e peço debaixo do poder do teu sangue, Jesus, debaixo do poder da tua palavra, leva todas as pessoas queridas que estão nos assistindo a viver isso agora. Torna esta palavra em realidade na vida de cada uma delas e que elas venham a desfrutar da tua bênção que enriquece e não acrescenta dores. Que todo mal caia por terra. Que todo mal projetado caia por terra. Que todo olhar de inveja caia por terra. Todo olhar altivo, toda seta, dados flamejantes do inimigo caia por terra. E que a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores, alcança agora essas vidas no nome de Jesus. Amém. Continuo aguardando você para estar conosco em uma de nossas reuniões abençoadoras ali na rua Teodoro Giro Brandão, 363, na Vila Graziane. Todas as terças, às 14h30, temos a tarde da bênção. Quintas e sábados, às 19h30, e aos domingos, dois horários, às 9h30 da manhã e às 19h. Você querendo, pode ir também em uma de nossas igrejas, aí no bairro onde você mora, ou próximo a ele. Tem uma igreja da família Decam, de portas abertas para te receber. Deus te abençoe, te guarde e até o próximo programa Querendo Ele. Biscoitos, come, come. Visite nossa loja de fábrica e se surpreenda com a qualidade e variedade. Rodovia MG 455, bairro Barreira. Tiãozinho Gessos, molduras lisas ou decoradas, florões, sancas e forros. Informações, 3731 1735 ou 99987 6460. Faculdade, Teologia, Filosofia e Capelania de Minas Gerais. Informações e matrículas, 99986 6756. Salão cheias de charme de Núbia Paiva. Agende o horário pelo WhatsApp 99952 8081. Avenida Mário Lanzani 654.